É! Acho que é assim também. Você sabe o que ele tá dizendo? Que você deve se inscrever no canal e dar o like. Se não, isso vai acontecer com vocês. Se você chegou agora, já escreve aqui, cheguei nos comentários, não é, Rodrigo? Porque a cabra chegou chegando pra quem tava com saudade desse bicho muito esperto, ou não, né, não sei. Ou muito... Ou muito... Muito burrinho do Shrek. É, ele tá aqui, ó. O Shrek, o Shrek não. O Shrek? A cabra, a cabra regaçando na cidade, olha só. Onde é ter uma cabra Shrek? Não sei. Tá detonando tudo, quebrou ponto de ônibus. Ele tá revoltado. Tá. Ele tá muito bravo, não sei porquê. Olha só. Botando terror na cidade, ó. Enquanto ele vai comprar algum chapéu... Ah, eu sei onde tem dinheiro. Que isso? Olha o táxi. Ah, não é táxi. Eu achei que era o táxi. Que isso, pai? Olha lá, o helicóptero. Passou no baixo. Olha lá. Olha o helicóptero. Nunca vi um helicóptero tão baixo assim. Ih, tem uma pessoa caída aí, passou mal, filho? Morreu. Oh, meu Deus. Não sei o que aconteceu com ele. Ai, meu Deus. Dei uma cabeçada aí, Rodrigo. Oi, filho. Tá aí, fazendo o que aí? Quer dar uma nadadinha? Tá calor, né? Tá calor? Vamos dar uma nadadinha? Dá uma nadadinha. Ui, tá gelada essa água. Tá gelada. Eu nunca explorei o resto dessa casa. Eu vou explorar hoje. É, bom. Será que tem um troféu aí dentro? Vai que tem, né? Aqui, dinheiro. Tá, daqui a pouquinho eu vou. Eu não vou lamber o açúcar, porque o açúcar atrapalhou. É. Ó. Não fui eu. Cara, eu vi que tinha um cara ali, gente. Ah, tem um cara trabalhando aí, ó. Olha, ele não tá nem aí. Você só quebrou a casa do cara e ele continua no computador. Isso que chama de pessoa viciada, né? O que que ele tava vendo ali? Que tava tão interessante que ele nem ligou, que a casa tava quebrando. Está quebrando o quarto dele. É, e ele tava lá no computador, tipo... Tipo... Nada pode me abalar. É. Me dá dinheiro. Hum, dólares. Me dá dinheiro. Olha, que legal a sua língua, Rodrigo. Olha isso. Lembeu açúcar. Aí, lambeu açúcar. Você falou que nem lambeu açúcar? Foi sem querer, mas eu tô com dinheiro. É isso que importa. Dinheiro. Ah, tá. Falei certo. Eu entendi o que eu falei. Direito. Tá, você vai usar esse dinheiro. Você vai usar esse dinheiro pra quê? Você vai comprar o chapéu? É. Hum. Pelo menos você é civilizado, né? Você poderia pegar o chapéu e sair correndo. Mexicano. Mexicano? É. E será que tem como? Moça. Tá, dinheiro. Tá, dei dinheiro. Simulador de chapéus. Aê. Aê. Deu certo, ó. Mexicano. Mexicano. Ó. Cabra mexicana. Ó. Que legal. Então vamos fingir que a gente tá no México. Tá bom. Olá, amigos. Amigos. Olá, amigo. Nachos. 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 Burrito. Burrito. Taco. 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 Churros. Churros? Churros. Churros é mexicano? Churros, é. Deve ser. Não sei. O Chaves gostava de churros. Eu acho que tem a ver, né? Mas o Chaves é mexicano? É, o Chaves é mexicano. Elevador. Tá, você só derrubou um poste aí. É, tem na boca. É uma bike. Que cabra que não anda de bike? É. Eita, eu acho que ele tá um pouco desacostumado, né? Mas uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca esquece. Então, é isso que você vai tentar. Moço. Lembrar andar de bicicleta. Moço. Tem churros? Posso trabalhar? Tem churros aí, moço? Tem taco? Eu tenho um pulo duplo. Tem guacamole? Guacamole? Guacamole. Eu ia falar wasabi. Wasabi? Mas wasabi é japonês. Wasabi é japonês, é. Não tem nada a ver. E aí, moça? É moça? Eita, olha. Você acabou com o negócio da pessoa. Gente, Rodrigo, essa cabra aí é muito xarope. É muito xarope. Xarope, ó. Aí, moço. Tá com calor também? Ih, não deu. Vamos pro parque. Que cabra que não vai se divertir num parque? É, tem um número lá em cima. O que que é? Ah, não. Tá escrito socorro. Tá meio bugado, né? Tá meio quebrado na máquina. Como se divertir? Hum, olha aí. Oh, vem para aqui. Você foi para lá embaixo do negócio? Moço. Nossa, rapaz. Que bugado. Olha isso. Cara, eu não me mexo. Aí. Que isso. É muito bugado. Tá. Você tá nadando aí. Pulando, né? Pulando. Ah, esses dois aí. Estão olhando as estrelas. Vai estar de dia. Espera, só a impressão ou ele está dormindo? Está dormindo. De olho aberto. De olho aberto. Olha só. Quem dorme de olho aberto, Rodrigo? Não sei. Vai para o mar também. Vai se refrescar. Ah, alô. Olha esse aí. Esse morreu. Meu Deus. Vai. A situação dessa galera. Ah, 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 ah. Eu vou fazer bife. Calma. Quem tá com fome? Eu vou fazer bife. Eu faço bife. Meu Deus, que desastre. Você tá com fogo no homem, Rodrigo? Aí, apaguei. Olha lá, o cara saiu pegando fogo. Olha lá. Vai tacar fogo na floresta agora. Olha o bife aqui, pai. Tem um bife. Tem um bife. Um bife. Um bife. Tava fazendo bife. Que bom. Essa bolsa tem cara de quem tá com calor. Tá. Então vai lá. Só damos uma forcinha para ela, né? Não, não vou subir ali porque é ali, né? A baleia. Uma baleia. Como uma girafa. A baleia colorida. Que top. E essa fila aí? Não precisa mais de fila. Não, não precisa de fila, não. Ah, o robôzinho, Rodrigo. Sim, eu vi. Não dá para pegar. Não dá para fazer. A gente entra. Como é o nome dele mesmo? E2? H? É E2, Rodrigo. H2? É E2, né? Não lembro. Acho que o nome dele era só robót. Robô. Pai. Adivinha para onde a gente está indo. Não, André. Não faço ideia. Eu não sei. Pula, pula. Não. A gente está indo visitar nossas primas. Oi, primas. Oi, prima branca. Oi, prima. Tudo legal. Tudo certo, né? Tudo na paz. Vamos visitar os primos do interior. Essa daqui tem cara de quem quer liberdade. Então vem. Venha. Eu acho que está errado. Ele não vem, ó. Vem. Olha lá. Simplesmente ele não vem. O que você levantou? É para vir comigo. É, ele literalmente não vai. Definitivamente ele não está afim, Rodrigo. Olha isso. Tá, que eu sei. Não está afim. Não está afim. Nem um pouco. Ah, tudo bem então. Prima chata. Uh! Escalei a árvore. Ó. Ó. É o cabra macaco? Ô, devo ser, pai. Será que tem nenhum troféu? Algumas baterias. Dinheiro. Ah, mais dinheiro. O que? O que dinheiro faz ali? Nada. Irmão. Nada. O dinheiro está apenas descansando. O elevador não quer vir. Elevador! Esperando. Elevador! Aí. Eu quero ir em cima do elevador. Ah. Se o elevador vai embora, você não vai conseguir. Aí, aí, beleza. Uhum. Foi. Aí, ó. Por que fazer o certinho? É, é muito sem graça, né? É, mais legal fazer isso. Mais legal fazer isso. Ó, aí. Uhum. Agora você está preso aí. Ah! Ui. Lame. Lame, minha filha. Vai. Uhum. Será que eu consigo terminar? Uhum. Será? Nossa. Levou uma pancada no chão. Uhum. Uma pancada no trilho. Uma pancada na árvore. Olha isso. Que estilingada. Está chegando. Já? É. É muito rápido isso. É por causa que é radical. Ô, Bud, já tem um troféuzinho ali. Já pensou? É. Pai. Vai. Vai. O que? Ai. Eu estou pensando em fazer uma loucura aqui. Qual loucura? Eu quero ser atropelado. Ui. Nossa. Nossa, que atropelado, hein? É. Ô, que alto. É um perigo esse brinquedo ali, né? Upai. É um perigo aquele brinquedo ali. Não, imagina. Está tudo sem controle. Quanto será troféu que eu já peguei nesse mundo? Eu nem lembro. Calor também, né, moça? Olha só esse brinquedo, que louco. Olha que loucura esse brinquedo. Olha, dá para ficar tonto, Rodrigo. Que legal. Ai. Eu estou nele. Esse que importa. Aí, ó. Sim. Eu estou é mais me machucando do que girando. Eita, moça. Hã? Esse moço aqui. As pernas meio duras. É. Vai. Eu tenho pulo duplo. Foi. Foi agora, pai. A gente precisa dar uma voltinha. Pelo restaurante. Por quê? Porque a gente está com fome. Ih, mas não está abrindo. As portas estão trancadas. Simples. É. Isso é plástico. Por que todo mundo do nada derrubou? Desmaio do nada, né? Derrubou o sofá. É. Que exagero. Vocês são muito exagerados. Nunca viram uma cabra no restaurante. É. Qual o problema de vocês? É comum, gente. Qual o problema de vocês? Que cabra nunca foi comer um pouquinho? Exatamente. Foi uma bagunça e tanto hoje, né, Rodrigo? É, foi. Ai. Não achamos hoje nenhum troféuzinho. Agora, para os troféus, é o mais difícil, né? Porque, tipo, a gente já coletou vários. Nossa, qual será? Qual será vai ser o último troféu? Não sei. Que cabra vai nos dar? Que cabra será? Não sei. Não sei. Mas, para acabar esse vídeo, a gente tem que terminar com a nossa amiga. O nome dela é Laura. 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 Lauritia. Oh! O quê? Oh, aqui, por dentro d'água. O resto dela. É, dá para ver. É para ver ou é para comer? E aí, Laura. Guarda. Laura, está tudo bem? Guarda. Olha lá. Laura, me joga para longe, Laura. Olha lá. Seu pedido é uma ordem. Obrigada, Laura. Seu pedido é uma ordem. O que é isso? Ai. Ui. O que é isso? Tem uma gata puta. Tem uma gata puta. Então é isso, olha Rodrigo. Sim, então. A cabra voltou aí com tudo. Regaçou tudo. Estragou tudo. Com tudo a mais. Muito tudo mesmo. Então deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E... Fui. Fui. Toma, moço. Tome. Bye, bye.